Salve meus manos, aqui quem tá falando é o Zete, trazendo mais um vídeo pra vocês no canal. Como é que vocês estão? Tudo de boa? Eu espero que sim, porque aqui a gente tá na mais perfeita paz. Guys, é o seguinte, esse vídeo aqui, ele tá sendo gravado com o áudio separado, tá? Porque esse boss, ele demorou muito, beleza? Que é o boss da fada. Mesmo assim, o vídeo ele tá acelerado, ele tá em 1.5, velho. E a gente tem ainda aí 37 minutos, tá? Então foi bastante tempo que a gente acabou passando nesse boss aí, tá? Então é o seguinte, eu vou explicar pra vocês alguns pontos, algumas coisas relacionadas a esse boss, relacionadas a outros bosses também. Que vão facilitar a tua gameplay, tá? Eu acabei aprendendo isso na Marra. E com a Cal de alguns amigos também, né? E isso foi bem complicado, foi bem difícil, né? L10 mesmo, beleza? Então a gente vai partir pra essa linha aí, pra poder pegar e apresentar pra vocês esse aspecto de como vai ser feito o boss, tá bom? Aqui no começo, a gente tá basicamente fazendo o lure dos monstros, né? Tão trazendo os bichos e fazendo eles em paralelo. Então a gente tá com 65k de precisão ou de poder, também com 140% de ataques, 182 de CC, né? E 178 de defense, beleza? E vai ser nessa pegada que a gente vai seguir o boss. E eu vou te falar uma coisa. Isso aqui é o suficiente. E é o suficiente exagerado. Se você for fazer da maneira que a gente vai passar aqui no vídeo, beleza? E ele é um não suficiente se você for fazer da maneira tradicional. O que vai explicar aí o porquê que algumas pessoas com mais status que isso não estão conseguindo. E o porquê que outras pessoas com menos status estão conseguindo aí. Então agora aqui a gente vai ter a ativação do boss, tá? Mas se lembre, se você quiser fazer a compra de diamantes com desconto, é na MMOXP. E basta utilizar o cupom do ZETNFT pra receber 5% de desconto, beleza? Então vamos dar o segmento aqui pro nosso boss. Aqui a gente teve a ativação do boss. Nesse primeiro momento, a gente tá fazendo ele da maneira tradicional. Pra poder fazer o procedimento de teste aí, né? Da quantidade de acerto que a gente vai ter e a quantidade de DPS que a gente vai conseguir tancar nesse boss, tá? E aqui a gente entra pra dois aspectos, beleza? A gente tá utilizando a nossa poção do nível 40 na mão, beleza? E isso aumenta a quantidade de cura da gente. E aí, o que acontece? Se a gente estivesse tomando apenas um hit pelo intervalo de cura da poção, Ou seja, o tempo de ativação da pote, mais o tempo de cura que ela fica ativa, Seria possível sim realizar um procedimento de tancar o boss, Aguentar toda a fight aí, né? Ficar nesse procedimento de PVP com ele, beleza? Só que, isso não acontece. Por quê? Todos os boss do jogo, tá? Isso vale pra esse boss, boss anteriores e boss futuros do Nightcrawl, Eles vão ter dois tipos de interações, tá? Ele vai ter a interação direta de ataque com você no front, E ele vai ter a interação de ataque inegável. O que é esse ataque inegável? Vai ser o ataque que o boss vai efetuar em você, Do ponto inicial que você estava. Ou seja, Se você passou do lado do boss, E o boss ele tentou efetuar um ataque, Mesmo que você se distancie milhões de metros, tá? Esse ataque ele ainda vai pegar você. A gente viu isso no exemplo bem claro, Na parte do Cavaleiro da Morte que a gente trouxe aqui no canal, tá? Pela distância do Cavaleiro da Morte, Ele não tá sendo priorizado nem sequer na parte de terrenos. E o que é que isso vai importar aí na parte dos bosses geral? Isso vai importar porque vai focar no parâmetro da movimentação Que você vai ter que ter, tá? E aí eu vou corrigir algo que eu trouxe pra vocês E que eu errei aqui no canal, tá? Que é o seguinte, Eu recomendei pra vocês no boss iniciais, Você realizar um movimento de forma circular. Porém, Esse movimento circular, Ele não vai ser aquele que a gente vai conseguir tirar mais proveito da situação, tá? E isso se dá ao fato de que Quando a gente tá fazendo o procedimento de círculo, Que é esse procedimento que a gente tá fazendo no meu vídeo, A gente vai ter mais de um ponto de encontro. Como assim? Visualize o seguinte, O boss ele vai tá no centro do círculo, tá? Então no momento que a gente começa a caminhar nele ao redor, Fazendo esse círculo, Sempre o boss ele vai tá num parâmetro, Que ele não vai tá na distância que vai favorecer a gente, O ataque dele, tá? Então acaba que você vai apanhando mais. No exemplo que a gente tem aqui agora, É o exemplo dessa pedra, Em que a gente vai repetir mais ou menos o mesmo cenário que a gente tem, Entretanto aí, Vai acontecer um ponto interessante, Que é o efeito de colisão do game, tá? Então aqui nessa pedra, O que é que acontece? A gente vai ter a questão do boss, Sendo um ponto de encontro principal pra gente, tá? Porém, A gente vai começar a utilizar, Tanto pra esse boss, Quanto pra outros, A questão do favoritismo do terreno, tá? Então essa pedra aqui, Ela tá num ponto de oscilação, Em que ela vai tá na divisão, Entre dois pontos, No nível mais baixo e nível mais alto do terreno, Tá? E o que é que é importante você entender, Em jogos de mundo aberto aí, Na questão de parâmetros de jogos de mundo aberto, A gente vai ter o terreno, Como um empecilho ou um auxílio, Na parte da nossa gameplay em geral, Então nesse caso aqui, O que acontece? No momento em que a gente sobe na pedra, O boss, Mesmo estando numa distância, Que seria relativamente perto, Ele não consegue fazer o ataque na gente, Porque seria como se a gente tivesse um nível assim, A gente não consegue visualizar isso perfeitamente, Dentro do game, tá? Por conta da perspectiva que a gente tem, Só que vocês vão reparar isso, Ao longo do procedimento do boss, Que, Quando ele está embaixo, Ele não consegue atacar a gente, Quando a gente está em cima, A menos que a gente também esteja no desnível da pedra, A gente esteja tipo entre o parâmetro de troca de terreno, Entretanto, Quando ele estiver em cima, Ele vai conseguir atacar a gente, De uma maneira um pouco mais tranquila, Por quê? Porque ele vai ter a vantagem do terreno, E aí o problema vai ser nosso, Que é justamente o que está acontecendo aí, Então o que a gente acaba fazendo, Nesse ponto dessa pedra aqui? A gente acaba, Meando aí, A questão da subida e da descida, A gente vai fingir uma subida, Para poder forçar a volta do boss, Sem gerar o reset, E depois vamos voltar, Porque aí esse boss, Ele vai retornar para o spot de baixo, E por que a gente está fazendo isso daí? Para dois pontos, O primeiro ponto, Vai ser o fator da, Tempo de delay da poção, Porque a poção, Ela vai ter dois tipos de cura, Que ela vai impactar na gente, Primeiro vai ser a cura maior, Que ela vai soltar no momento, Que a gente aperta o parâmetro da poção, E seguindo vai ser a cura por segundo, Que vão entrar os nossos bonificadores, Nossos parâmetros aí, Nesse primeiro momento que eu estou aqui, Esse boss ele vai sofrer um reset, Bem no finalzinho tá, Com duas barras ele vai sofrer um reset, E esse reset tipo, Não foi intencional, Apesar de que foi bom ter acontecido, Para eu poder mostrar para vocês alguns pontos, Basicamente aqui, A gente vai utilizar desse artifício, Outro ponto, Que vai ter vantagem nesse aspecto aqui é, O boss ele vai ter uma quantidade, De vida maior que a nossa, Resistência maior que a nossa, E também ele vai ter uma quantidade, De esquiva, E precisão maior que a nossa tá, Além de causar mais dano, Do que a gente mesmo, E o que é que a gente vai fazer, Para poder driblar um pouco, Essa situação, Amenizar um pouco esse aspecto aí, Basicamente o que a gente vai fazer, Vai ser, Atacar o boss, Exclusivamente com habilidades, Tá, Por que, As nossas habilidades, Elas vão estar, Inteiramente ligadas a nosso acerto, Nosso acerto PVE, O nosso damage, E afins, Entretanto, O acerto de habilidades, Tá, Quando ele ocorrer, Ele vai dar uma quantidade, De damage muito maior, Do que a damage de ataque básico, Tá, Então o que é que isso quer dizer, Tá, Vamos botar o seguinte, Se você está acertando, Um exemplo, Um, A cada sete ataques, Tá, É mais vantajoso, Que você acerte ataques, Que sejam ataques de habilidade, Porque os seus efeitos adicionais, Também vão ser impactados a eles, Que efeitos adicionais, Dano duplo, Crítico, Máximo ataque, Dano vermelho, Tá, Várias paradas assim, Então assim, Isso vai favorecer, Nesse aspecto aí, Pra você conseguir, Pegar e fazer o bot, De uma maneira mais tranquila, Tendo em vista que, Mesmo que você não cause um ataque, Com o máximo de efeito possível, Seu ataque, Sempre vai ser mais vantajoso, Na parte da skill, O que é que vai ter, Em outro ponto positivo, Nesse aspecto aí, O outro ponto positivo, Que a gente vai ter, Vai ser o fator da economia, De potions, Tá, Por que, Normalmente, A quantidade de DPS, Que a gente causa, Com uma habilidade, Ela vai ser uma quantidade, De DPS, Muito mais alta, Do que, A quantidade de DPS, Causada por um ataque básico, Tá, E isso daí, Vai impactar, Que, Você vai ter, Uma economia, De potions maior, Pelo fato, De você estar, Utilizando aí, Menos, Poções, Em tempo de trocação, Com o boss, Como assim? Se você está, Com dois parâmetros, De efeito aqui, O primeiro parâmetro é, Você está, Esquipando um dos ataques, Do boss, Por conta da oscilação, E de terreno, Primeiro ponto, E você está, Causando mais dano, Nesse boss, No intervalo de tempo, Relativamente menor, Isso quer dizer, Que, Você vai passar, Menos tento, Nesse boss, No caso, Na fada, Tá, E, Por consequência, Você, Automaticamente, Vai consumir, Menos poções, Tá, Tendo em vista, Que menos tempo de luta, Vai ser menos tempo, Que você vai ter que passar, Queimando o recurso aí, Então, Esse aí, Seria o primeiro aspecto, Da parte do boss, Beleza? Então, A gente vai ter, Essa variação aqui, E a gente vai ter, O procedimento de reset, Daqui a pouco, Desse boss, Tá? Então, Eu vou deixar vocês pegando, E vendo esse ponto aqui, Com uma musiquinha de fundo, Podem acelerar o vídeo, Nessa parte, E voltar na parte do boss reset, Vocês vão ver um corte, De transação aí, Pra vocês verem, Se você quiser pegar, Bem a manha desse boss, Vai acompanhando direto, Que você vai ver aí, E eu já volto com vocês, Meus manos, E eu já volto com vocês, E eu já volto com vocês, E eu já volto com vocês, E aí, Tamo de volta, Vamos lá, Essa é a parte triste, Que a gente acabou pegando, Que foi o do reset do boss, O que aconteceu aqui, Nessa parte desse reset, Vocês vão observar, Que, Eu tava fazendo o procedimento, De oscilação do boss, De mudar de um lado, Para o outro, E eu acabei, Que, Eu esquipei, Turnos demais do boss, E esse boss vai sair, Do modo de combate, Tá? Então teve esse ponto aí, E a gente vai reiniciar o boss agora, Com 2.200 potions, E eu vou começar a fazer esse boss, Com muito medo, Cara, Então, A gente vai puxando o boss, Tá? Pra poder pegar e seguir, E com isso daí, Eu tava, Full pistola nesse momento, Eu falei, Vou realizar uma trocação, Com esse boss aí, Até o momento, Que ele pegue, E, Baixa um pouco a vida, Porque, Não é aquela cabeça, Não é a cabeça, Aquele momento ali, Era essa era a melhor opção, Só que na realidade, Eu só queimei poções, Tá? Vocês veem, Que a quantidade de DPS, Que eu tô causando, Com o ataque básico, Ela é uma quantidade de DPS, Totalmente, Baixa, Cara, Comparado com as habilidades, Tá? E eu ia morrer, Ali, Se eu continuasse ali, Eu ia morrer, Então, A gente volta pro procedimento, E eu começo a fazer, Esse procedimento, Com bastante medo, Tá? E isso que resultou, Na parte do, Da demora, Nesse segundo momento, Então, Vocês conseguem observar, Que, O primeiro momento, Que eu fui pro boss, Eu fui, Fui despreocupado, E isso daí, É, Foi bem tranquilo, Na parte da, Da gameplay, Né? Eu acabei conseguindo, Avançar bastante, No tempo do boss, E esse segundo momento, Eu vou fazendo, Muito com medo, Esse boss, Tá? E, Eu falava, Ah, Meu personagem vai morrer, Vai dar alguma coisa errada, Vai resetar, Vou ter que começar de novo, Vai faltar poção, E eu comecei a dar, Aquele nervosismo, No padrão, Aí, Né? De quando você tá enfrentando, Um chefe, Que tá dando problema, O que acontece, O que acontece aqui, De ponto, Com estratégia, Desse, Desse, Desse boss aqui, Né? Que, Eu acabei percebendo, O primeiro ponto, É que, Para o boss, Ele sempre, Trocar o lado, Tá? Você sempre, Vai ter que pegar, Esse ponto mais alto, Que eu tô indo ali, E encostar na pedra, Aí ele vai subir, E depois você dá, E você pode ser caminhando, Ou pulando, Que ele vai retornar, Tá? Então, Isso aí é um ponto positivo, Outro ponto é que, Classes que são de critério ranged, Tá? Classes como, Mago, Healer, E arqueiro, Elas vão ter uma vantagem, Absurda, Nesse boss aqui, Tá? E aí, Aqui entra o ponto, Se você é uma classe ranged, Você vai demorar, Porém, Você consegue passar isso aqui, A partir de 160 de precisão, Tá? Por quê? Porque, Literalmente, Você consegue, Oscilar, Entre a parte de cima, E a parte de baixo, Infinitamente, Sem tomar o ataque, Do boss, Tá? E realizando ataque, Às distâncias, Porque, O que é que faz, Com que o boss, Ele não resete, Ele tem sempre, Que está, Em ponto de combate, Então, Classes que batem, À distância, Elas vão ter, À vantagem, Nesse aspecto, Que é, Eles vão conseguir, Bater a distância, Sem tomar o DPS, Do boss, Então, Se você vai tomar, Um DPS, Vai tomar, Uma volta e meio, O boss, Vai andar mais rápido, Você vai errar, Um passo ali, Só que, Teoricamente, Se você fizer, Uma roba e feita, Você consegue fazer, Tomando zero de damage, Tá? Mas, Mesmo que você tome, Um DPS ou outro, É extremamente mais fácil, Para a classe de range, Porque você consegue, Esquipar, O ataque do boss, Então, Assim, Isso é um ponto, Muito positivo, Muito positivo, Interessante, Nesse aspecto aí, O que que acontece aqui, Com a questão da fada, O porquê que o boss da fada, Ele apresentou, Um travamento tão grande, É, Em comparação, Os outros boys, Porque os outros boys, Mesmo que a gente, Tivesse uma diferença de nível, Né, A gente conseguia, Pegar e realizar eles, Com mecânica, Fazendo a correria, Fazendo tudo, Então, Assim, O porquê que a gente, Tem tantas pessoas, Que estão travadas, No boss da fada, No momento, Cara, O que acontece aí, É que o boss da fada, Ele vai apresentar, Um, Uma diferença de troca de cap, De nível, Tá, E o que é que isso vai impactar, Essa diferença de troca de cap, De nível, Ela vai fazer com que, Personagens que estejam, Com um nível, Abaixo do 43, Eles tenham que ter, Uma quantidade, De, De, Acerto, Muito grande, Para conseguir suprir, Esse aspecto, Do boss, Tá, E isso, É um problema, Beleza, Porquê, A maioria da galera, Que está jogando, Ela não vai ter, Uma quantidade de acerto, Muito alta, Porque, O que é que a gente, Tem que te faz, Aumentar o nosso acerto, Hoje, Nosso acerto, A gente vai ter, A parte do codex, A gente vai ter, Os parâmetros, De, Armas azuis, Armas secundárias, Acessórios, E afins, Então, Assim, Não são recursos, Tão simples, De fazer, Aquisição, Que você consegue, De qualquer maneira, Tá, Tendo acesso a ele, De maneira infinita, Tá, Então, A gente consegue, Pegar e driblar, Isso de alguns pontos, Qual o ponto, Que a gente consegue, Driblar isso, Se você está vendo, Esse vídeo, Você vai pegar, Muita informação, Tá, Porque, Normalmente, Eu não faço vídeos, Com áudio separado, Tá, É, Justamente, Porque eu gosto, De passar informações, De, Maneiras um pouco, Mais picadas, Para a galera, Conseguir captar, Mas, Se você está vendo, Esse vídeo, Você vai pegar, Muita informação, Um ponto é o seguinte, Dentro do game, A gente vai ter, As nossas potions, Tá, As nossas potions, Lá, São as potions, De qualidade, Branca, Verde, Azul, E afins, Algumas dessas poções, Elas vão ser, Craftadas pelas classes, Ultras não, Você vai fazer, Aquisição na loja, Ou aquisição na parte, De evento, E aí, Que vem, Ponto interessante, As potions, Elas estalam, Com, É, A questão da realidade, E o que é que isso impacta, A gente tem a nossa, Poçãozinha verde, Que é a poçãozinha, Muito comum, Que a gente consegue, Comprar na loja, Lá, Na parte de gold shop, Tá, Então a gente consegue, Comprar 5 por dia, Da qualidade azul, Entretanto, Quando você faz, A missão secundária, É, Do capítulo 18, Se eu não me engano, Você vai começando, A ganhar umas missões, Com, Umas poções, Com a qualidade branca, Tá, E o que acontece, Essas poções, Elas vão acabando, Sendo acumulativas, E você consegue, Utilizar isso, E por um intervalo, De tempo de 30 minutos, Ficar com uma quantidade, Maior de acerto, Ataque e afins, Tá, É, Com a questão dos bosses, Eu acabei percebendo, Uma parada, Eu vi que, O acerto, Ele é muito importante, Sim, Ele é um atributo, Que ele é muito importante, Para a parte, Do avanço, No game, Na real, Entretanto, Para a parte, De boys, Ele não vai ser, O critério mais interessante, Que a gente vai ter, Lógico, Você não vai chegar, Num boys, Com, 5 de acerto, E querer anotar, Um boys, Nível 80, Entendeu, Não é isso, Que vai acontecer, A questão toda, É que, É, A quantidade, De avos, Que a gente vai dar, Ela vai estar, Relacionada ao acerto, Porém, Principalmente, Também, A quantidade, Do acerto, Que a gente vai ter, Que é o acerto, PVE, E esse acerto, PVE, Ele não é contabilizado, Naquela parte, Da margem, Que a gente tem ali, Então, Ali embaixo, A gente tem o 182, Só que não está sendo, Contabilizado o acerto, PVE, Eu tenho mais 12, De acerto, PVE, Então, Assim, Por que, Que esse acerto, PVE, Não é contabilizado, Porque ele é um acerto, Que ele vai ser, Impactado, Diretamente, Para algo, Específico, Tá, Assim como, O acerto, PVP, E a contabilização, Que a gente tem ali embaixo, Ela vai ser, Meio que de um acerto geral, Tá, Então, O que é que entra, Com isso daí, Você tem como, Fazer o drible, De esquisar, Alguns tipos de acerto, Para poder fazer, Outro tipo de melhoria, E hoje, Se eu fosse fazer, Um foco direto, Na parte do meu codex, Eu faria, Um foco de dano básico, Tá, Por que, Que eu faria, Um foco de dano básico, Por que, Que eu focaria, Nesse aspecto, E iria querer, Subir esse aspecto, Do dano básico, A quantidade, De acertos da gente, Ela vai ser, Realmente limitada, Em alguns aspectos, Entretanto, Tá, O que que eu reparei, Com a parte desses boys, Você ter uma quantidade, De acerto, De 170, 175, 180, 190, Ela não vai mudar, Tão drasticamente, A quantidade de acerto, Que você dá, Beleza, E eu falo isso, Para vocês, Porque eu estou testando, Esse boys, Desde o 1,65 de acerto, Então, Tipo assim, Todo dia, Eu melhorava um pouquinho, Eu entrava, Fazia um teste, Via a diferença, Que dava nos mobs, Via a diferença, Que dava no boys, Então assim, Eu não estou falando, Isso para vocês, Ao Léo, E aí, O que acontece, Ele não dá uma diferença, Tão grande, Se eu for fazer um comparativo, Do meu 1,65 de acerto, Para 1,82 de acerto, Que é o que eu estou ali agora, Tá, É, Eu estaria dando ali, Mais ou menos, A faixa de, A cada 10 ataques, Antes eu acertava um, Agora eu estaria acertando dois, Né, Então tipo assim, Eu teria, Esse ponto aí, Eu teria crescido mais, 10% de acerto, Num teste, A cada 10 ataques, Então, Isso aí é bom, Isso aí é bom para caramba, Só que, Ao visualizar, Os meus amigos, Que passaram, A esse doze, Com um pouco de, De, Tempo antes, Classes diferentes, Assassino, Arqueiro, Lanceiro, É, O que eu percebi, A gente tem, O, 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 Eu estou com 88, De acerto, Ali no vídeo, Tá, É, E quando, Desculpa, Tá pessoal, Esqueci de tirar, A notificação do Discord, Então, Quando a gente pega ali, E vai para, Para o aspecto, De que, Ele foi fazer, A esse boss, Com um cento e pouco, De acerto, Ele não tinha, Ou cento e pouco, De, De, Bato que der, Ele não tinha, Essa quantidade de acerto, Então, Eu acho que assim, Ele errava mais ataques, Entretanto, Quando ele acertava, Os ataques dele, A quantidade de damage, Que ele causava, Ela era, Extremamente maior, Beleza? Então assim, Isso aí, Impactou muito, Na questão do, 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 Tempo, Que eu demorei com esse boss, Impactou muito também, Na questão do tempo, Que a gente acaba fazendo missões, Beleza? Tendo em vista que, A gente vai dar miss, Nas missões, O parâmetro do jogo, Para que a gente, Tá avançando, Ele não é um parâmetro, E isso a gente consegue, Fazer a comparação, Com a parte do, Do, A progressão da galera do Coreia, Tá? Por que? É, Apesar de ter jogadores, Hoje no ponto do Coreia, Que vão jogar com um conteúdo, Um pouco mais tryhard, A grande média da galera, Ela não está nem perto, Desses aspectos, Da, Do período do servidor, Se a gente for comparar, Tipo o mesmo tempo, Do servidor nosso, Com o mesmo tempo de Coreia, A primeira semana, A galera não estava, Dando esse ruchadão, Então assim, A gente está fazendo milagre, Literalmente, De passar alguns tipos, De conteúdo, Com alguns, Com alguns grits, Algumas estratégias, Fazer a parada, Em quantidade de pessoas, E afim, Então assim, Isso ajuda bastante, Tá? Entretanto, A gente vai sofrer, Com esse aspecto, Porque o ponto maior, Que vai impactar, No nosso acerto, Não vai ser a quantidade, De acerto, Que a gente vai ter ali, Mas o nível, Que a gente vai estar, Tá? E logicamente, Para poder fazer, O avanço de nível, A gente vai precisar, Fazer as diárias, Fazer a missão principal, E dar seguimento, Com as coisas, Então assim, Hoje, Minha visão, É que a parte, Do dano básico, Ele vai impactar muito, Na questão do, Do avanço, Que a gente vai ter, Tá? E hoje, Se eu tivesse a opção, De escolher, Eu preferiria muito mais, Ter o aspecto, De ter uma arma roxa, Lendária, Do que ter a montaria, A peça da montaria, Ela ser excelente, Para poder fazer, Vários conteúdos, Mas não, Para a parte, De boys em si, Tá? Então assim, Esse boys da fada, Ele é um boys, Que, É, Eu consigo visualizar ele, Com essa questão, Dessa mecânica, Com essa questão, Dessa estratégia, Como um boys, Que geral, Vai conseguir, Conseguir passar, Tá? É, Alguns mais rápidos, Outros mais devagar, Depender da classe, Que você tem, A depender logicamente, Dos status, Que você tem, Tá? Mas a gente consegue, Fazer esse tipo, De melhoria, Visando as próximas missões, As próximas coisas, Tá? Então, Essa é a minha visão, Toda a experiência, Que eu passei, Com a parte da, Da fada, Basicamente, O que vai acontecer agora, Vai ser um cenário repetitivo, Tá? Então assim, A gente vai seguindo, Matando essa fada, Aí, Nesse esquema, Ela vai demorando, Beleza? Então assim, Se você for contar, O tempo de, Que eu iniciei o boss, Pra o tempo, Que eu matei, Levando em consideração, Que teve um reset, E eu demorei ali, Por volta, Mais ou menos, De uma hora, Tá? Pra poder fazer esse boss, Com o reset, Que dá mais ou menos, Uns 30 minutos de tempo, Pro boss. Então, Foi uma, Algo bem desafiador, Preparar pra esse boss, Tá? Ao longo desses dias, Ver tanta gente travada, Nesse aspecto também, Só que ele serviu muito, Pra poder pegar e ver, A visão que, Que eu vou ter, A progressão que eu vou ter, Com o meu personagem, Coisas que eu vou focar, E como eu vou conseguir pegar, E melhorar, Pra poder não passar, Por tanto aperto, Tá? Na parte do jogo, Então, Eu espero que esse vídeo, Ele auxilie em vocês, Tá? Esses minutos finais, Eu vou deixar, Tocando nossas musiquinhas de novo, Beleza? Eu espero que vocês, Tenham gostado desse conteúdo, Que ele tenha sido explicativo, Se esse conteúdo te ajudar, Deixa um like, Deixa um comentário, Porque isso ajuda demais, E motiva muito, Pra gente continuar trazendo conteúdo, Pra vocês. Se for possível, Também apoia a gente, Com a CID, Porque isso também, Fortalece muito, A nossa visibilidade, Com a parte do Emix, Tá? Eu sou o Zete, Eu agradeço demais, Por ter cada um de vocês aqui, Obrigado, E fui! E aí, Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí